E hoje, nessa modelo, nós vamos fazer o tratamento de nutrição. Confiram! Lavei o cabelo, tá espetacular! E vamos pegar a nossa linha nutrição do meu milagre capilar. Vou borrifar! Olha o cabelo como já vem deslizando nas suas mãos. Olha o poder dessa nutrição. E agora, essa finalização de nutrição. Olha isso! Devolvendo o selagem. Nutrindo os cabelos. E eu não vou ficar fora dessa. E você? E aí, eu vou ficar fora da sua linha nutrição. E aí, eu vou ficar fora da minha linha.